Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Se inscreva no canal Não tem impedimento não, hein? Aí vem Gil em alta velocidade, tocou no meio, se atrapalhou, Leandro! Toca pro David, o Corinthians ainda insiste dentro do primeiro, pro Leandro, pintou o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Leandro! É gol do Corinthians! Aos 35 minutos do primeiro tempo, Leandro diminui. Rampeta, rolou a bola pro Anderson, aí recebe o Kleber, David, dá até pra arriscar o chute, ele procuriu o pátio, o pátio pro fã, olha o gol! Gol! Leandro do Corinthians! Sete minutos! Abalimento da área, como um centroavante, recebeu o cruzamento, dominou e bateu de pé esquerdo, e mandou pro fundo no bar do São Caetano! Depois de 13 jogos sem marcar, Leandro se encontra com o gol, mais a festa, com a demora! E está tudo igual no gol, Leandro, camisa 19! Antes do Marlon, toca a bola na frente, vai embora o Rogério, sai pelo meio, Ricardinho, se livrou da marcação do Daniel, bolão na esquerda pro Kleber, vai fazer o cruzamento, jogou pra trás da entrada da área, Rogério ajeitou, até a esquerda da bola, está valendo, está valendo! Gol! Leandro, um do Corinthians! Veja aí o lance, a posição normal do Leandro, os atendos estão caindo lá do lado direito, dava condição, no chute do Rogério, Leandro dominou! Silvio Luiz caiu, Leandro tocou pro baixo, manda pro fundo no gol! Leandro, camisa 19, desencanta, desencanta na hora certa, faz os dois gols do Corinthians! Vem bola na área, aí cruzamento, olha a chance! Leandro, um do Corinthians! Leandro para a alegria do torcedor curitiano. 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 Leandro para a alegria do torcedor curitiano.